Mas assim, na UTI a finalidade maior é evitar a disseminação de infecções. Não é a estética do paciente, né? É a funcionalidade. Não é você fazer tratamentos que não vão contar ali no momento que ele está. No momento que ele está, você tem que fazer o que é necessário, né? E tudo que o dentista vai fazer e que é necessário é para reduzir o risco de infecção do paciente. Não tem nada a ver com estética. Não tem nada a ver com fazer um monte de procedimentos no consultório. O paciente vai e a gente vê tudo o que ele precisa fazer, né? Esse programa. Na UTI não. Você vê o que ele precisa fazer para não ter disseminação de infecções.